E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience, esta belezinha aqui é a Synchro e Synch 300 e eu estou fazendo mais um teste de consumo de combustível, baseado no meu uso, 70% rodovia e 30% via expressa, ou seja, praticamente nada de cidade, é tudo, a velocidade mínima é 80 e a máxima é 110, da qual a velocidade que eu estou andando agora. E o teste consiste entre em rodar com um tanque inteiro, sem passar de 6.500 RPM, é difícil, porque agora eu estou pegando vento contra, estou andando a 110, tive que dar uma esticadinha ali agora para passar uma galera que não andava, mas estou tentando manter a rotação entre 6 e 6.000, para ver com quantos quilômetros eu consigo chegar esse tanque. O último teste que eu fiz, no meu modo sempre atrasado de ir para o trabalho, deu consumo de 23, achei bem ruim, mas claro, eu estou andando sempre com o baú aqui cheio, tem ferramenta, eu carrego tudo por prevenção, capa de chuva, tem o meu baú ali atrás com mais o peso do suporte, tudo, ou seja, aumentou bastante aí o peso da moto, pelo menos uns 15 quilos. Eu estou carregando aí pelo menos uns 15 quilos a mais, então, além da aerodinâmica, né, porque o baú quadrado ali, além de mais pesado, ele também causa mais arrasto. Então, faz com que, obviamente, o consumo piore. A moto tinha um consumo excelente de 27 nos primeiros tanques, e depois quando eu botei o baú, o consumo piorou. Acredito que seja por causa disso. E também por causa do meu modo de pilotar, né, que eu estou sempre com a mão, afundando a mão aqui, enrolando o cabo, porque estou sempre atrasado. Hoje eu saí 5 minutos mais cedo para ir para o trabalho, para poder justamente ir um pouquinho mais de boa, não passar de 110, ou pelo menos não passar de 6.500 RPM. Então, tipo agora, na descida, obviamente, ela reduz as rotações, e eu consigo manter uma velocidade um pouquinho maior aí, sem passar de 6.500. Mas, vamos tentar manter no máximo 6.500 para que eu consiga ver aí se a moto passa de 320 km, por aí. Eu me decepcionei um pouco aí nos últimos dias, porque com 150 ontem, ela já está em meio tanque. Ou seja, eu estou tendo que abastecer toda semana, e eu não gosto disso, cara. Eu não gosto de cair em posto de combustível toda hora. Mas, eu acredito que como já está em 180 km, até eu chegar no trabalho ele vai dar uns 205 km por aí, mas a volta hoje, mais 35 km, amanhã saio para ir voar de novo, volto depois de amanhã. Então, eu acredito que já vai todo esse tanque aí em menos de uma semana. Mas, eu acredito que vai passar de 320 km agora com a mão um pouquinho mais leve. Vamos ver, esse vídeo continua, não vai ser o final dele hoje, porque, obviamente, eu não vou andar aí os 300 e poucos quilômetros aí. Não vou andar o tanque cheio todo hoje. Então, esse vídeo continua, não saiam daí para ver o resultado final, beleza? Então, tá aí, pessoal. 277 km entrou na reserva. Mas, claro, eu vim a 140. Não deu para manter exatamente como eu queria. Ontem, eu só vim dormir em casa hoje em Floripa, eu fiquei 9 horas em casa só. Cheguei ontem, 15 para meia-noite. E são 9h15, já estou pegando o voo de volta para São Paulo. Só vim dormir com a mulher e já estou voltando para o trabalho em São Paulo. Então, ontem à noite, 120, 130, hoje 140. Não deu, a moto entrou na reserva. Estava com 3 risquinhos na hora que eu saí de casa e agora está com um só, 178 km. Então, é a volta amanhã para casa e aí abastecer e concluir esse vídeo para vocês, com a média. Ah, deve ter ficado aí nos 24, entre 24 e 26. Está bom? Não, não está bom. Mas, também, eu sou culpado disso. A moto está pesada e eu estou arregaçando ela, porque eu estou sempre atrasado com pressa, né? Então, é difícil conseguir fazer um teste de consumo só eu estando de férias mesmo para conseguir numa boa, porque senão é difícil. Beleza? Bom, agora ela já vai chegar a 300 km e ela está apenas um risquinho na reserva, ou seja, tem, acho que, mais um litro aí. A hora que apagar ali, o último risquinho, e eu acho que vai ser em breve, no máximo aí uns 5 km vai apagar, aí eu estou à própria sorte. Depois que apagou o último risquinho, o outro teste que eu fiz, rodou bem pouquinho. Só que eu tenho que chegar em casa, tem ainda mais 15 km, mais ou menos, até chegar em casa. Eu estou bem levezinho, porque essa gasolina tem que chegar em casa. E amanhã, ainda chegar no posto da minha confiança, que é o que geralmente eu abasteço. Ó, chegou a 3.000 e 1 km. Ó, então está aí, ó, 307.1 e entrou 11.5, tinha meio litro só. 27.78, foi o melhor consumo até hoje. E olha que eu arregacei um pouquinho, hein? Mas está bom. É isso, mais um teste aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200 ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas R$ 2,00 mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL